começa a ser levantada. No caso desta reportagem, foi por acaso. O repórter investigava o destino de pessoas mortas pela polícia em São Paulo. Mas algumas fichas do IML tinham um T em vermelho. Terroristas. Os nomes eram de presos desaparecidos. Meses depois, a investigação chegava ao fim. Em 4 de setembro de 1990, era aberta a vala comum onde estavam os restos dos desaparecidos. Estes funcionários do cemitério de Perus, aquarelômetros de São Paulo, estão começando a desvendar um grande mistério. Nesta área clandestina, estão os restos mortos de algumas pessoas procuradas por seus parentes há quase 20 anos. Foram misturados aqui com centenas de vizadas de indigentes. Até hoje, este cemitério foi uma espécie de esconderijo perfeito. Um marco silencioso de um capítulo trágico da história brasileira. O cenário desta guerra silenciosa, muitas vezes, foram as ruas das grandes cidades brasileiras. De um lado, os guerrilheiros. De outro, os agentes dos órgãos de repressão. 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 rigorosamente inacessíveis ao público nos anos 70, guardam ainda hoje, pistas importantes que revelam o sistema usado na época para esconder os corpos dos inimigos do governo. O morto que entrava aqui, identificado como guerrilheiro, só saía dias depois como indigente. E era levado quase sempre para o cemitério de Perus. Procurar o corpo de um guerrilheiro aqui no necrotério era praticamente impossível porque o sistema escondia completamente os dados fundamentais para a identificação. Foram raras famílias que conseguiram ultrapassar essa barreira. Uma delas, a do jornalista Luiz Merlino, só conseguiu isso porque o cunhado dele era delegado de polícia. Usando dessa condição, ele conseguiu chegar até aqui na geladeira. Embora dissessem para ele que não havia ninguém com o nome de Luiz Merlino, ele abriu geladeira por geladeira, examinou gaveta por gaveta até identificar o cunhado. Assim, ele evitou que Luiz Merlino saísse daqui para o cemitério de Perus como indigente. A família Merlino vive numa casa confortável na zona sul de São Paulo. Luiz Eduardo da Rocha Merlino era repórter do jornal Estado de São Paulo e militava na facção de esquerda identificada como POC, Partido Operário Comunista. No dia 15 de julho de 1971, ele foi preso na casa dos pais em Santos e levado para as dependências do DOICOD, uma unidade militar de combate à guerrilha. Dona Irassema nunca esqueceu como foi difícil saber o que aconteceu na morte do filho. Eu imaginava o que se tratava, porque meu filho conversava muito comigo e eu já imaginei que tinha acontecido pior. E nós todos viemos para São Paulo, né? A princípio disseram que não tinha ninguém, mas ele conseguiu que não tinha ninguém com esse nome. Foi aí que nós tivemos certeza da morte dele. Que tipo de justiça a senhora espera? Eu não quero, da união, dinheiro. Não que eu não precise, afinal sou viúva, moro com minha filha, sou dependente, mas eu não quero. Nunca quis. Desde o princípio eu quis isso, uma retratação moral. O que a senhora pensa das famílias que viveram um drama semelhante ao seu, mas que não tiveram os seus parentes encontrados, localizados? Não saber onde estão, até não saber se estão vivos. Sempre com aquela ilusão que talvez estejam vivos em algum lugar, isso é muito doloroso. Eu sei como ele foi morto, o que ele sofreu antes da morte dele, todos os detalhes eu fiquei a par. Mas eu prefiro não falar nisso. Dona Irassema morreu em março de 95, sem ter a reparação moral que tanto queria. Mesmo depois de 17 anos, para muitas famílias, o passado ainda é uma coisa viva, muito presente na memória. O estudante de medicina Jalson Reicher foi um dos primeiros a ser enterrado no cemitério de Perus. Aqui neste quarto que era dele, os pais ainda conservam a mesa, alguns objetos pessoais, o velho rádio, os livros da faculdade, tudo como estava na última vez em que ele saiu de casa. A morte de Jalson Reicher chegou a ser noticiada pelos jornais no dia 22 de janeiro de 72. Ele era procurado como integrante do movimento guerrilheiro Ação Libertadora Nacional. Na legenda da foto e no relato distribuído pela polícia, ele ainda aparece com seu nome verdadeiro, Jalson Reicher. Mas dias depois, foi enterrado em Perus como um indigente e com um nome falso, Emiliano Cessa. 18 anos depois, nós procuramos o pai de Jalson, que conseguiu evitar que o filho entrasse para a lista de desaparecidos por uma casualidade. O médico legista designado para encaminhar o corpo de Jalson para Perus era Isaac Abramovic, um velho amigo da família. Eu falei de tudo, vocês têm que me devolver meu filho, não quero saber se é morto ou se é vivo, e eu quero meu filho. Eu conheci esse médico de menino, né? De origem pobre, se formou e trabalhou lá na polícia, né? Ele conhecia muito o seu filho? Ah, conheceu, ele via ele nascer? Lógico, nós era vizinhos. Então, quando eu trouxe ele, ele parece que se dobrava as pernas dele e ele não podia nem mexer nele, quando ele via que é Jalson. Que ele adorava esse menino, né? Eu chorou também. Chorou? Porque era vizinho dele? Vizinho, eles se criaram perto da minha casa, eu conheci ele de menino ainda, né? E furo aqui, na testa, e três furos. E a senhora viu isso? Viu. Não é horrível ver o filho assim? Olha, eu não sei onde, eu arrumei tanta força, não sei. Não sei quem matou. Mas ele matou o melhor amigo que podia ter nessa face de terra. Hoje, Jalson está sepultado no jazigo dos Reixas, no cemitério israelita de São Paulo. O seu quarto, tá tudo dele aí? A dor do pai parece ter a permanência de algumas coisas do filho que ele mantém no quarto. Como as escovas de sapato, o troféu de primeiro lugar em matemática, os livros de medicina, o sacrário judaico e as fotografias. Não tem mais vida. É assim. Larguei tudo e pronto. Perdeu o sentido para o senhor? Não, não tem mais vida. Dona Bilma vive hoje num asilo. O marido morreu em dezembro do ano passado. As famílias de Jalson Reicher e Luiz Merlino são uma exceção. Pouquíssimos pais receberam logo o corpo do filho morto na prisão. Daqui a pouco, depois de dez anos de luta, Suzana Lisboa acha os restos do marido que havia sido enterrado em Perus. Era a ponta do fio que iria levar à descoberta da vala clandestina. Star 80. Filme inédito. Hoje no Festival de Inverno. Globo Repórter. Este cemitério recebe todos os indigentes de São Paulo, mas boa parte dele parece ter sido planejado, na verdade, para ser um labirinto. Encontrar a sepultura de uma pessoa comum aqui é muito difícil. É preciso conhecer um código complicado que na planta do cemitério define quadras, glebas e ruas. Na prática, o que se vê é esse imenso gramado sem nenhuma marcação visível. No caso dos guerrilheiros, fica ainda mais complicado, porque muitos deles foram enterrados aqui com seus nomes falsos. Apenas quatro famílias, depois de muita investigação, conseguiram encontrar seus parentes. O primeiro desaparecido a ser identificado e localizado no cemitério de Perus foi Luiz Eurico Lisboa, que na época morava nesta pensão aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Isso só foi possível depois de sete anos de uma investigação particular e muito difícil de Suzana Lisboa. Ela não quis esperar a abertura política para saber o que tinha acontecido com o marido dela. Suzana vai nos mostrar o local onde ela conseguiu confirmar a morte do marido. Este é o quarto onde ela descobriu que Luiz Eurico se escondia com o nome falso de Nelson Bueno. Dois dias antes, Suzana tinha nos recebido em casa para contar a história dela. Tudo começou quando Suzana teve acesso ao inquérito, na época sigiloso, com detalhes que comprovariam a morte do marido por suicídio. Suzana nunca acreditou na versão oficial, mas o máximo que conseguiu em todos esses anos foi comprovar que ele estava morto. Foi através de sua luta solitária que, pela primeira vez, um corpo sepultado clandestinamente em Perus foi oficialmente exumado. Em setembro de 82, os restos mortais de Luiz Eurico foram trasladados para Porto Alegre, onde ele virou o nome de rua. O que que representou para você ter encontrado o marido? O fim de um caminho, ou o início de um caminho. O fim do caminho no sentido de terminar com a dúvida. Por mais que eu tivesse a certeza absoluta de que o Luiz Eurico tinha sido preso e tinha sido morto pelos órgãos de repressão, é muito diferente a relação que você tem a nível da emoção. Nessa época de pesquisa, eu olhava para as pessoas e eu imaginava, cada vez que a pessoa sorria, eu imaginava uma caveira e ficava imaginando se eu ia conseguir reconhecê-la morta. Você tem que recompor toda a figura da pessoa em cima daquela caveira e principalmente o sorriso dela, que é uma das coisas mais lindas que as pessoas têm. O que que você encontrou naquela pensão? Me contaram que ele tinha ouvido um tiro de madrugada, apesar de ter ouvido o tiro, ninguém se manifestou para ver de onde teria saído o tiro. E no dia seguinte descobriram que esse tiro teria sido o Luiz Eurico se matando. Naquele dia, de volta ao quarto da pensão, Suzana viveu um novo e surpreendente capítulo de sua história. Entraram aí pela janela, foi e atiraram nele. Ele era contrabandista. E a história que contam aqui? Eu conto. Quantos policiais entraram? Isso foi dois, chamaram ele, ele não atendeu, aí foi e atiraram por ali. Aí puxaram ele, tá cheio de sangue. Depois que mataram ele, voltaram, ela que era assaltante. Aliás, quem explicou para mim, era uma senhora que morou aqui. A dona da pensão? A dona da pensão. O nome dela? É Marina. Você já tinha ouvido uma versão dessa? É a primeira vez. A dona Marina, eu falei diversas vezes com ela aqui. Ela nunca foi chamada de porro. E pelo jeito é a única pessoa que conta a verdade sobre essa história. Ouvir a versão que esperou por tantos anos foi uma emoção inesperada para ela. Aquela descoberta dramática levou Suzana a abrir um processo contra a União. Ela quer que o governo se responsabilize pela morte e pela ocultação do corpo do marido. Suzana hoje trabalha na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sônia participou da marcha da família com Deus pela liberdade e ao fim da manifestação acompanhou... Este documentário conta a história de Sônia Maria Ângel Moraes, desaparecida em novembro de 73. Ela era casada com Stuart Ângel, que atuava no mesmo grupo de guerrilha urbana. O desaparecimento de Stuart, que era filho da estilista de moda Zuzu Ângel, teve repercussão internacional. Foi o pai de Sônia, um coronel reformado do exército, quem financiou, produziu e apurou toda a história do documentário. A partir do momento em que ele descobriu, com a ajuda de sua mulher, que Sônia estava morta e enterrada com o nome falso em Perus, João Luís de Moraes mergulhou como ninguém, na busca da verdade, sobre as ossadas enterradas lá. Eu soube que havia essa vala lá, onde muitas pessoas tinham sido sepultadas, chamam de... como é que chamam? De ossário? De ossário, mas eu acho que ossário é um nome muito bonito. Para designar uma vala comum, igual aquelas que existiam nos campos de concentração. Isso aí, a coisa era preparada exatamente para confundir. Lá nós conseguimos, num livro especial da polícia, localizar a sepultura, aquilo que seria a sepultura dela. E tivemos que esperar durante dois anos que se pudesse exumar um outro corpo que havia sepultado sobre... Na mesma... Na mesma sepultura. Trouxemos o corpo para o Rio, os restos mortais, os ossos, para o Rio de Janeiro. Fizemos uma missa, muito bonita, nas Perdizes, e outra aqui na igreja do Leme. Um ano depois, parece, chegou-se à conclusão de que não era o corpo dela. Os ossos eram de um preto de 33 anos de idade. Essa reportagem exibida pela rede americana ABC, em junho de 1990, mostra o trabalho do professor Moraes e de Dona Cleia no grupo Tortura Nunca Mais. Aqui, eles explicam para as crianças como vai ser o monumento contra a tortura criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. João Luiz de Moraes considera o trabalho no grupo a última missão de sua vida. Antes, a gente procurava só saber da Sônia. A partir do trabalho do Tortura, mudou muita coisa na minha vida, né? Porque a Sônia agora está entre todos os mortos aparecidos e a gente quer apurar... apurar a verdade sobre todos eles. Caco, o drama é que a morte de um filho não tem conserto. Não há psicólogo, psicanalista, psiquiatra que consiga trabalhar e a morte de um filho. Muito menos nas circunstâncias da morte dos nossos filhos. Na sexta exumação feita pelos pais de Sônia em Perus em julho de 91, os ossos dela foram identificados e levados para o rio um mês depois. João Luiz de Moraes escreveu o livro O Calvário de Sônia Ângel. Apesar de estar doente, ele continua participando da luta das famílias dos desaparecidos. A família Moraes só conseguiu achar os restos de Sônia depois da descoberta dos ossos dos presos políticos no cemitério de Perus. Daqui a pouco, um T vermelho em fichas do IML. Terrorista. A pista que levou o repórter Caco Barcelos à vala dos desaparecidos. Poucas vezes uma reportagem além de informações produz fatos. No caso da descoberta da vala onde estavam os desaparecidos políticos mudou-se o rumo de uma história obscura. Com a retirada dos ossos os legistas fizeram a identificação e algumas famílias finalmente enterraram seus mortos. Vamos voltar àquele 4 de setembro de 1990 quando começou a ser erguida a tampa do silêncio. O tempo parece ter cumprido seu papel na história. Alguns sacos de plástico se romperam e as etiquetas de identificação se é que existiram apodreceram com a umidade e desmancharam. Algumas ossadas estão misturadas e agora fica dificílima a identificação. Vai depender de um complexo trabalho científico. Nós começamos a investigar os segredos desses ossos e chegamos a algumas descobertas. Tudo começou aqui mesmo no próprio cemitério. Nossa única pista era a informação sobre a existência da vala e alguns dados sobre a localização dela no cemitério. Em nossa primeira ida a Perus constatamos que não havia qualquer marca da vala no terreno. A informação veio de um funcionário antigo de forma sigilosa. Ele nos contou que aqui no cemitério de Perus existe uma coisa muito grave, uma área clandestina de sepulturas, uma grande vala aberta há cerca de 14 anos onde teriam sido enterradas mais de mil ossadas humanas. Parte dessas ossadas seria de desaparecidos políticos. Segundo o funcionário, ela fica exatamente aqui, no pé deste barranco. Tem meio metro de largura, três de profundidade e mais de 35 metros de extensão. Nosso primeiro passo foi o de definir a área exata da vala que fica ao lado de uma cruz atrás do prédio da administração. Nas plantas oficiais do cemitério na prefeitura de São Paulo não havia qualquer identificação da existência da vala. A única área de Perus destinada ao ossário ficava longe dali, a quase 400 metros. Nosso passo seguinte foi o de procurar em várias cidades de forma discreta os que tinham algum envolvimento com a história. Ex-guerrilheiros, famílias de desaparecidos, entidades de direitos humanos e órgãos oficiais. Pouquíssimas pessoas já tinham ouvido falar da vala em Perus. Uma delas nós fomos encontrar no Rio de Janeiro. Há duas décadas existe a suspeita de que 12 guerrilheiros que agiam aqui no Rio de Janeiro estão enterrados em Perus. Certeza só teve quem investigou muito como a família de Flávio Molina. Depois de uma longa procura o irmão Gilberto conseguiu provar que o corpo de Flávio estava numa área clandestina do cemitério. Sem ordem de ninguém ele escavou a área chegou a desenterrar alguns ossos até descobrir que o trama da procura ainda estava longe de acabar. Disse que queria ver né? E o rapaz com boa vontade tinha uma reta escavadeira ali perto que é a máquina que eles usam né? Então ele se dispôs e fez isso pra mim entendeu? Abriu? Abriu. Na hora que eu constatei que realmente haviam sacos plásticos com ossadas dentro eu percebi que seria infrutífera essa busca dessa forma e identificação não tinha nenhuma. Com a certeza da existência do cemitério clandestino nosso maior desafio passou a ser a identificação dos guerrilheiros enterrados lá. Uma peça fundamental nesta descoberta foi um levantamento detalhado que fizemos no Instituto Médico Legal sobre as mortes de causa violenta ocorridas em São Paulo no início dos anos 70. Nosso trabalho se concentrou nos casos de mortos encaminhados aqui ao Instituto Médico Legal pelos policiais do antigo DOPS. Dessa forma nós encontramos dezenas de nomes de guerrilheiros. em alguns casos o trabalho ficou mais fácil pela existência dessa marca aqui T de terrorista. Outro detalhe que chamou muita atenção é o histórico em todos os casos rigorosamente o mesmo tiroteio com órgãos de segurança. Mais do que isso foi através das informações dessas guias que nós começamos a desvendar um grande quebra-cabeça. Nós anotamos os nomes os poucos dados pessoais existentes e principalmente a data de saída do Instituto Médico Legal e o destino do corpo. Chegamos a uma lista com 158 nomes de mortos pela polícia entre 1970 e 74. Com a ajuda do produtor Maurício Maia fizemos um cruzamento por computador dos nomes dos mortos do IML com várias listas de desaparecidos políticos. O trabalho revelou que muitos nomes das guias oficiais eram falsos. Mais ainda havia uma absoluta coincidência de quase todos os dados relativos a 28 corpos levados a Perus. Descobrimos também que 20 deles estavam em covas regulares. Oito ainda estavam na vala e outros 13 já tinham sido retirados pelas famílias. Sem se identificar como jornalista Maurício foi à administração do cemitério de Perus. O objetivo era saber se os oito corpos restantes tinham entrado lá regularmente. Mais que isso queríamos saber se poderiam estar na vala clandestina. Arcoachei e os livros estão todos aí. Os nomes todos, 14 corpos não tem destino certo. As ossadas foram exumadas e não se sabe para onde foi. Tem alguma referência daquela vala nos livros? Não, nenhuma porque só se diz laconicamente exumado na data tal. Ponto final. Nossa investigação nos permitiu afirmar que pelo menos oito guerrilheiros cujos corpos nunca foram encontrados estavam na área clandestina de Perus. São eles Dimas Antônio Casemiro desaparecido em 17 de abril de 71 em São Paulo. Denis Antônio Casemiro desaparecido em 18 de abril de 71 em São Paulo. Flávio Molina nome falso Álvaro Lopes Peralta desaparecido em 7 de novembro de 71. Iroaki Torigoi nome falso Masahiro Nakamura desaparecido em 5 de janeiro de 72 em São Paulo. Frederico Eduardo Maíra nome falso Eugênio Sardinha desaparecido em 24 de fevereiro de 72 no Rio de Janeiro. Grenaldo de Jesus Silva morto em 30 de abril de 72 em São Paulo. Luiz José da Cunha morto em 10 de julho de 73 em São Paulo. Francisco José de Oliveira nome falso Dario Marcondes desaparecido em 5 de novembro de 1971 em São Paulo. Esse é o funcionário que nos ajudou a confirmar a existência da vala Antônio Carlos de Oliveira Toninho era o administrador do cemitério de Perus na época em que a vala foi criada. Toninho conhecia em detalhes cada quadra do cemitério. Ele sempre achou um absurdo o fato de essa história nunca ter sido contada e sofreia muito com isso. Como é que você descobriu essa vala Toninho? Por necessidade do serviço funerário foi exumada a quadra 1 da gleba 1 e a quadra 2 da mesma gleba. Então houve a necessidade de se arrumar um outro local já concreto para que depositasse esses ossos para que se colocasse de 1.500 a 1.700 sacos de ossos. Essa procura também me incitou devido a não localização de ossos de alguns desaparecidos qualificados políticos. Qual é a sua satisfação pessoal de ter feito isso? O Caco hoje eu posso dizer que eu sinto uma satisfação bem maior do que naquela época porque naquela época ficou muita coisa ainda presa no peito e na garganta sem poder sair. 1.500 ossadas 1.500 histórias de pessoas geralmente muito pobres vítimas da violência e que foram sepultadas aos cuidados da polícia de São Paulo. O desafio agora é o de separar os indigentes dos desaparecidos políticos. Os ossos foram já colocados em sacos novos como este aqui devidamente numerados e depois serão guardados neste ossário que ainda está sendo construído onde ficarão à disposição dos cientistas ou de quem queira tentar uma identificação. As ossadas encontradas no cemitério de Perus foram entregues aos mais respeitados médicos legistas do país os peritos da Unicamp em Campina São Paulo. O trabalho de identificação continua. Até agora a equipe chefiada pelo legista Fortunato Badam Palhares confirma a identificação de seis guerrilheiros. Dois são da lista que fizemos no final da investigação. Denis Antônio Casemiro e Frederico Eduardo Maia. Quatro foram enterrados com nomes falsos no cemitério. Hélder José Gomes Goulart, Emanuel Bezerra Santos, Sônia Moraes Ângel e Antônio Carlos Bicalho Lana. Mais três nomes da nossa lista estão em processo final de identificação. Iroaki Torigói, Luiz José da Cunha e Flávio Molina. Pelo menos 50 ossadas podem ainda levar à identificação de outros guerrilheiros. Nós conseguimos retirar ou identificar pelo menos seis de 1.049 ossadas submetidas a esse tipo de trabalho que pode parecer ao grande público um número muito pequeno. Mas, sob o aspecto, vamos dizer assim, de investigação, isso nos surpreendeu. Nós não esperávamos no início dos trabalhos, assim como todos os investigadores estrangeiros que aqui estiveram, não esperavam que nós tivéssemos esse êxito. Para fazer o exame de DNA das ossadas que podem ser de Iroaki Torigói, Luiz José da Cunha e Flávio Molina, o laboratório da Unicamp vai gastar 50 mil dólares. A Unicamp não tem recursos para prosseguir na identificação das outras 50 ossadas, entre as quais podem estar os restos de desaparecidos ainda não encontrados. Daqui a pouco, a Dalgisa e Alice, duas mães de ouro preto compartilham a dor de ter perdido seus filhos nos anos de chumbo. A Hora do Pesadelo 2 A Vingança de Fred Hoje no Corujão Globo Repórter O estudante Antônio Carlos Bicalho Lana era um dos 14 filhos de uma família muito conhecida e tradicional aqui de Ouro Preto, Minas Gerais. Os pais sabiam que o corpo estava no cemitério de Perus desde a época da morte dele em novembro de 73 mas nunca tentaram trazê-lo para cá porque foram advertidos de que essa seria uma batalha inútil e acima de tudo muito dolorosa. O chefe da família seu Adolfo Lana morreu há sete anos. A viúva dona Dalgisa Bicalho Lana é uma típica mulher mineira orgulhosa dos filhos. Médicos, engenheiros, comerciantes, todos segundo ela bem casados e morando em várias cidades de Minas. A família para evitar mais sofrimento procura esconder dela tudo que lembre a morte do filho guerrilheiro. De Antônio Carlos Bicalho Lana morto em 73 ela só conseguiu guardar um pequeno retrato e um pedaço amassado da última carta dele. Eu sempre guardava um pedacinho da carta. E nunca encontrei com a senhora? Não, nunca encontrei com ele sete anos. Não, nunca. 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 Ele sempre dava escrevia mas nunca deu endereço. havia aquele repórter o alô repórter é escuro e falava assim eu ia para a televisão já ia com calmante às vezes na mão. A senhora tinha medo? Ah, tinha medo de ser ele que estava envolvido mas deu a morte dele no jornal. Sabe aí? Foi que eu fiquei sabendo. Aí eu enjoelhei e pedi a Deus que protegesse as outras mães que elas não tivessem de passar pela dor que eu estava passando naquele momento de ter perdido um filho tão querido que eu amava tanto. A senhora procurou saber o que tinha acontecido com ele? Nós estávamos preparando para ir lá o advogado falou que não adiantava ir, que a gente ia ser maltratado lá porque eles não já quando dão a notícia já tem uma semana que já aconteceu. Hoje a senhora espera a justiça? Dinheiro eu não quero não preciso de dinheiro. Né? Se fosse eu queria a vida dele né? Claro. Queria a vida dele queria que ele vivesse fosse julgado se ele merecesse ser julgado ser julgado porque para tudo é recurso só para a morte é que não tem eu não queria que ele se matassem né? Mesmo que ele tivesse culpa que ele tivesse feito coisas graves e tudo mas que fosse condenado e não morto. E a senhora gostaria de recuperar os restos mortais dele? Eu gostaria sim que viesse para cá. A senhora faria o que? Uma homenagem? Não, uma homenagem não eu colocaria os ossos no jazico né? E podia levar flores como eu sempre levo os ossos dele vindo eu francamente não gostaria nem de ver que ele se colocasse nem ver tenho medo de ter um problema era que eu já tinha problema de angina sim eu tenho medo de me emocionar muito né? e me sentir bem. Dona Adalgisa mostra com orgulho a casa onde Antônio Carlos nasceu e as ruas por onde ele trabalhou quando jovem como repórter de um pequeno jornal da cidade. Depois nos leva até a casa da Dona Alice Fortes que conhece como nenhuma outra amiga o drama de perder um filho na luta armada. Dona Alice é mãe do guerrilheiro Elcio Fortes morto em São Paulo em janeiro de 72. A diferença entre as duas mães de ouro preto estava no fato de que Dona Alice podia visitar o túmulo do filho no cemitério da Irmandade de São José. Estar perto dos restos mortais do filho é uma espécie de privilégio que faz Dona Alice sentir pena de dezenas de mães que nem isso podem ter. Tem muita pena delas muita 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 medo Por que senhora? Porque é importante pra mim é importante eu pegar um pedacinho guardar com a senhora guardam guardo o cabelo dele guardo e os ossos estão aí no São José Isso mudou muito a sua vida? Eu fiquei louca fiquei louca porque era o meu filho mais velho muito bom muito inteligente muito bom filho muito carinhoso carinhoso demais nós fomos pra São Paulo e apesar do meu desespero eu ainda senti assim aquela aquela necessidade de vê-lo ao menos depois de morto Chegando lá nós fomos diretamente pra casa de um advogado que era amigo da gente amigo da família e ele foi lá falando ele já foi sepultado há uma semana atrás quanto tempo depois a senhora conseguiu tirar o corpo dele de lá três anos depois por que só três anos depois porque eles não deixaram não deixaram na época era um direito que a senhora tem? era um direito que a gente tinha mas não deixaram na época de modo quase um ano depois da reportagem dona da algiza conseguiu retirar os ossos do filho antônio caros lana no cemitério de perus e sepultá-los perto de sua casa em ouro preto dona alice continua morando em sua casa no centro da cidade com o marido Piracicaba interior de São Paulo daqui a mais de 20 anos partiu um jovem filho de japoneses com o sonho de um dia se tornar médico na capital mas envolvido num outro sonho bem mais arriscado o da guerrilha urbana ele acabou morrendo os parentes procuraram muito mas nunca encontraram o corpo dele o mistério só começou a acabar quando nós viemos aqui trazer uma informação importante para a família a informação que tínhamos era de que os restos mortais de Iroaque estavam na área clandestina de perus e a primeira pessoa da família que localizamos foi o irmão dele Chunite um professor de física de um curso pré-vestibular no dia que eu soube da morte verdadeira dele assim eu considero como o dia mais triste da minha vida até hoje e durante os dois anos não consegui esquecer sonhava com ele é bastante triste o senhor foi ao cemitério de perus foi ao cemitério de perus o senhor encontrou a sepultura dele isso aí informaram a sepultura mandamos fazer uma placa e colocamos na sepultura então estava localizado só que não permitiram só que não permitiram retirar o corpo o senhor tentou retirar o corpo? sim eu perguntei se podia e a informação foi que durante três anos não se podia mexer e três anos depois o senhor encontrou? quando eu voltei disseram que já tinha sido exumado para onde? também não informaram o local onde levaram? não, o local nem nada e nem se podia saber onde está e o senhor sabe que nós sabemos onde pode estar o corpo do seu irmão? para os mortais não gostaria até de saber para a família Torigoi localizar os ossos de Iroaki tem uma importância a mais os pais são budistas e não podem cumprir o ritual sagrado de guarda das cinzas do filho durante todos esses anos a mãe se consolou rezando diariamente para o Iroaki neste pequeno altar budista os pais de Iroaki continuam morando em Piracicaba o governo federal decidiu por fim ao silêncio em torno dos desaparecidos daqui a pouco o ministro da justiça revela em primeira mão o que o governo vai fazer para dar uma satisfação às famílias dos desaparecidos Alexandre Garcia ouve Eunice Paiva viúva do deputado Rubens Paiva que morreu sob tortura Star 80 daqui a pouco no Festival de Inverno a descoberta da vala clandestina em Perus não pôs fim ao drama de muitas famílias são aquelas que só tem migalhas de informação sobre o destino dos presos políticos desaparecidos a história de Isis Dias de Oliveira uma guerrilheira presa no Rio de Janeiro em 72 tem um dos mais completos dossiês já feitos sobre desaparecidos são dezenas de pastas são dezenas de pastas com fotos cartas cópias de processos recortes de jornais tudo carinhosamente organizado pela mãe Dona Felícia passados 18 anos de uma procura dramática e obstinada ela tinha certeza de que a filha estava morta talvez enterrada no cemitério em Perus talvez porque nunca conseguiu nenhuma pista concreta olha não tem fim não tem fim as coisas que a gente por onde a gente andou depois foi passando o tempo eu comecei a andar todo o estado do Rio aquelas cidades tudo em volta assim onde tinha instituto médico legal eu dirigia lá eu fazia outra coisa meu marido e meus filhos também a gente tem esperança que um dia surja alguém que que dê alguma informação que tenha visto o Isis ou que saiba alguma coisa a gente quer saber a gente precisa saber passados 5 anos da reportagem a busca de Dona Felícia de Oliveira continua as esperanças são cada vez menores no drama dos desaparecidos há também aqueles que procuram por parentes que nunca conheceram direito Togo Meirelles Neto na época da reportagem um estudante de ciências sociais do bairro de Santa Tereza no Rio de Janeiro tinha apenas 6 anos quando o pai dele o guerrilheiro Tomás Meirelles Neto entrou para a lista de desaparecidos por medida de segurança ele morava com a avó na Amazônia anos depois ele soube que algumas viagens que fazia o rio com a avó eram momentos ao mesmo tempo arriscados e preciosos para o pai o encontro de Togo com o pai que vivia clandestino durava exatos 15 minutos e era geralmente numa padaria como esta da zona sul do Rio de Janeiro o menino ficava aqui na porta no colo da avó e o pai para não chamar a atenção da polícia se misturava as pessoas aí no outro lado da rua no meio de tanto carro de tanta gente Togo nem sabia quem era o pai não havia beijos abraços nenhum toque ao longo de 6 anos o máximo que Togo pôde ter do pai foi apenas um olhar a data do desaparecimento dele 7 de maio veio da minha madrasta porque 7 de maio de? de 74 porque ele ligou para ela dizendo agora eu tenho um encontro e se eu não te ligar daqui a 15 minutos é porque eu caí então ele não ligou nunca mais como é que é ser filho de um pai desaparecido? alguns momentos eram bastante complicados difíceis para manter difíceis de assimilar de entender mas com o passar do tempo a gente vai não digo acostumando mas sentido menos a dor persiste Togo hoje é vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais e já encontrou o prontuário do pai Tomás Meireles Neto nos arquivos do DOPS uma prova que ele não tinha 5 anos atrás Togo guarda aqui no quarto tudo que o pai tinha quando desapareceu aos 37 anos de idade é uma herança típica de um guerrilheiro que não tinha nenhuma coisa de grande valor material veja só apenas alguns livros textos de autoria dele sobre filosofia e sociologia estão aqui e uma coisa que Togo guarda com muito carinho o único presente realmente de pai para filho dois cartões postais de onde vieram esses cartões? de Moscou quando eu tinha um ano de idade Lara e Togo este é o último Natal e o último final de ano e passamos separados prometo-lhes com todo o amor do papai em agosto o governo federal vai mandar ao congresso um projeto de lei sobre os desaparecidos o ministro da justiça Nelson Jobim revelou ao repórter Alexandre Garcia os principais pontos do projeto só o tempo fez diminuírem as resistências o projeto começou a ser feito no governo passado mas sofreu objeções e parou agora tem o apoio dos ministros militares e está praticamente pronto prevendo o seguinte um reconhecimento reconhecimento de que os 152 listados morreram como consequência de atividade política dois registro da morte em cartório porque não basta a morte presumida três pagamento de uma indenização de valor ainda a ser definido e ainda há mais dois pontos em estudo a formação de uma comissão para apurar as circunstâncias e não a autoria das mortes e a localização dos despojos o projeto vai ao congresso em agosto depois de submetido ao presidente pelo ministro da justiça esse governo tem que fazer um ajuste de contas com o futuro e o ajuste de contas com o futuro significa também solucionar os problemas do passado para que não se transfiram para o futuro e o problema dos desaparecidos é um dever da nação a nação brasileira deve uma explicação e deve um encerramento a esse fato para que as famílias dos desaparecidos possam prantear os seus mortos e sepultá-los e como é que este projeto se enquadra na lei de anistia? ele não fere a lei de anistia a lei de anistia encerrou o tema sobre responsabilidades aqui não está tratando nem se tratará nenhuma hipótese de responsabilidades de alguém sobre os fatos que aconteceram tratará isto sim de resolver a questão sobre aqueles que sofreram com esses fatos um dos casos mais conhecidos é o de Rubens Paiva ex-líder do PTB e amigo do presidente deposto João Goulart ele entrou na primeira lista de cassações políticas em 64 em julho daquele ano se asilou na Iugoslávia mas voltou ao Brasil em novembro para trabalhar na empresa de engenharia de que era sócio em 20 de janeiro de 71 agentes de segurança o levaram de sua casa no Rio alegando suspeitas sobre uma carta que ele recebera de uma asilada no Chile desde então ninguém mais o viu passados 15 anos o médico do doibode Amilcar Lobo declarou tê-lo visto morrendo todo ensanguentado provavelmente dois dias depois de preço em maio deste ano o filho de Rubens Paiva Marcelo escrevia um artigo na Veja cobrando do presidente da república coragem para resolver a questão o artigo mexeu com o presidente que viu Marcelo nascer e era amigo de Rubens Paiva foi então que o projeto virou prioridade a mãe de Marcelo a advogada Eunice Paiva recebeu hoje no apartamento dela em São Paulo em primeira mão a notícia de que afinal vai ser oficialmente reconhecida como viúva de Rubens Paiva uma notícia que ela já retransmitiu a seus cinco filhos e quatro netos eu acho que o que me salvou de uma coisa mais grave psicológica foi exatamente os meus cinco filhos assim mesmo não foi fácil porque tinha essa história de dizer onde é que está seu pai o que seu pai faz seu pai trabalha em que eu acho um pouco duvidosa a história da indenização porque ela a indenização se faz a indenização por responsabilidade do dano se faz de acordo com o dano causado você não pode estabelecer uma coisa genérica desse jeito tá mas tudo bem eu acho que já é um começo e agora com essas medidas como é que fica o futuro eu posso até dizer que eu fico até grata com essa solução que foi dada e acho que é um capítulo encerrado na nossa vida né agora realmente encerrado embora claro que a memória do Rubens a saudade dele a importância que ele teve pra nós a gente mantém mas num outro plano um plano da afetividade da saudade e tudo mais quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar quem é essa mulher que canta sempre esse lamento só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar quem é essa mulher quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo só queria agasalhar meu anjo me deixar seu corpo descansar Amém.